Música Start recording agora Oi Valendo Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt E esse é o podcast Pátria Amada Criminal Sejam bem-vindes Bem-vindes E é isso Temos recados hoje? Não, não temos recados, mas temos Dedicatórias Temos, sei lá, dedicatórias, isso Isso, dedicatórias É, como a gente vai pular direto pro episódio Eu vou começar Como é que eu vou começar? Gente, desculpa, a gente tá cansada Na verdade O quê? Nós? Não Jamais Ok, já me organizei Tá Eu quero dedicar, na verdade, esse episódio Pra duas pessoas barra instituições Ok A primeira é o pequeno rodapé Que vocês devem conhecer Que é o pequeno rodapé, gente O pequeno gatinho Que também tem cara de cansado Igual a gente Sim Ele é a coisa mais fofa Dá vontade de morder ele Sim Ele tem uma cara de grumpy cansado Tipo, o que você que tá falando comigo? Sim, é pro rodapé e pras humanas dele Porque assim, eu sei que eu não tô conversando com o gato Eu sei que eu tô falando com as humanas dele Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho uma intimidade com esse gato, sabe? Sim, a gente se sente mais amigo do gato do que das humanas, na verdade Porque a gente, a gente, sempre, elas sempre falam Ah, as humanas do pequeno rodapé E daí você acha que você tá falando com o gato Exatamente, então assim, eu antropoformizei? É isso, né? Eu sei que eu estou falando com humanos, mas na minha cabeça é um gato, enfim É um gato Gente, pequeno rodapé foi também o nome que as humanas do rodapé deram Pra um lar temporário pra gatinhas que buscam uma casa E que faz hospedagem e pet sitter em Natal, no Rio Grande do Norte Elas mesmas falaram pra mim que Natal enfrenta uma situação de saúde pública Com milhares de gatos espalhados pela rua Se vocês quiserem ajudar, ou se vocês moram na região e quiserem adotar Vocês podem acompanhar o perfil, é Arroba Pequeno Rodapé, tudo junto, sem acento, no Instagram Lá elas divulgam sempre os gatinhos que estão buscando um lar Elas falam que você pode olhar lá até você se apaixonar por um, ou por muitos Pois é Elas também divulgam rifa Por exemplo, faz algumas semanas o pequeno rodapé precisou fazer uma cirurgia E elas fizeram uma rifa pra ajudar a custear a cirurgia Essas coisas são caras, né? E se você quiser conhecer mais e se apaixonar por rodapé Como nós nos apaixonamos, vocês podem entrar em contato com eles por DM As humanas do Rodapé são maravilhosas e super simpáticas, gente Elas são maravilhosas, ouvintes do POD desde o início Extremamente gentis, extremamente educadas, extremamente solidárias Pessoas incríveis que a gente realmente respeita muito E que a gente adora E que estão fazendo um trabalho maravilhoso Que eu acho que todo mundo devia tentar fazer Mas não é todo mundo que tem Como é que eu posso falar? Não é todo mundo que resolve dedicar tanto tempo E a própria casa Pra ajudar animais Porque quem ajuda animal sabe que sua casa inteira fica tomada pelos animais Sua vida inteira fica tomada pelos animais Então é uma causa extremamente nobre Sim E a segunda indicação, barra dedicatória que eu quero fazer É pra Angela Eu não vou falar o nome inteiro dela Mas ela sabe quem ela é Que trabalha na Adote um Gatinho Ela é voluntária da Adote um Gatinho E a gente conversou essa semana E ela falou pra eu divulgar o projeto Adote um Gatinho Se vocês quiserem conhecer Eles estão trabalhando na causa de resgate e de doação de gatos Faz acho que 20 anos, 15 ou 20 anos Lá em São Paulo É uma das ONGs mais conhecidas E vocês podem conhecer o projeto Indo pra página adoteungatinho.com.br Além dos gatinhos pra adoção O site tem informação sobre as políticas de adoção E informações sobre cada gato Foi... Eu tô dedicando esse episódio pra Angela também Porque foi a Angela Que levou o Baltazar pra minha casa Meu gato, gente Se vocês não seguem meu Instagram Por favor, sigam Arroba Ximiditi Com X X-I-M-I-D-I-T-I Mas se vocês me seguem Vocês vão ver que tem Mais foto dos meus gatos do que minha E o meu gato O Baltazar É um senhorzinho Ele vai fazer 13 anos Esse ano E foi a Angela que levou ele pra minha casa Basicamente Foi com ela que eu entrei em contato Inclusive Quando eu tava pesquisando o roteiro Eu mandei e-mail pra ela Com fotos do Baltazar E por que que eu tô falando tudo isso pra vocês, gente? Porque A gente vai reforçar isso mais no fim Eu vou voltar pra esse ponto no final Esse episódio vai ser um círculo Mas é muito importante a gente falar Sobre a importância de você conhecer Lares e ONGs responsáveis No que se refere à adoção de animais Porque hoje vamos contar a história De Dalva Lina da Silva A primeira serial killer de animais Condenada no mundo Chique Chique Vamos falar das minhas fontes Antes de mais nada Eu usei Uma matéria E dois vídeos Do portal Universa Universa Não sei da UOL Eu usei Uma matéria do G1 Na verdade Duas matérias da Veja São Paulo Uma matéria Da AN Brasil O site Da Jus Brasil O canal Investigação Policial E a revista Do Conselho Federal De Medicina Veterinária Número 59 De 2013 E Uma matéria Da Agência de Notícias De Direitos Animais A ANGA Muito bem Eu vou começar esse roteiro Com uma anedota Eu vou contar só um pouquinho Eu prometo que é rápido E que tem a ver com a nossa história Na verdade É o que eu tava falando com a Nath Antes da gente começar a gravar Faz 10 anos Que eu tô pra fazer esse roteiro Na verdade Faz tempo que ela tá falando Desde que ela entrou no pódio Ela tá falando Quero fazer esse roteiro Eu nem sabia É Eu nem sabia que eu queria ser podcaster Eu nem sabia que eu seria podcaster Eu nem sabia o que era um podcast Porque A gente vai voltar pra 2011 Mas eu já sabia que eu Queria contar essa história Tô muito feliz de finalmente Poder tirar isso da minha lista De pendências da vida Olha que beleza Muito bom A minha história com o Balta Começa em 2011 Que foi quando eu saí De uma república Morava numa república Morava com outras pessoas Aí fui morar sozinha E decidi que eu queria Adotar um gato Porque eu morei no interior Boa parte da minha vida Mais de 10 anos em Pirassununga E eu fui criada com Um monte de bicho Eu sempre Adotei Gente, eu já tive de tudo Eu já tive coelho Porquinho da Índia Calopsita Gato Cachorro Coelho Tive coelho também Namorado Tive um hamster Vários tipos de animais Namorado Sim Enfim Quando eu fui adotar Eu Como eu já tinha experiência Com bicho Com adaptação Gente, eu criava calopsita Eu pegava elas filhotes E eu dava comida na Eu tinha uma colherinha E eu dava comida na boca delas Pra elas acostumarem comigo De 3 em 3 horas Eu acordava de madrugada Pra dar E se elas comem na sua mão Você pode deixá-las soltas Elas ficam no seu ombro É uma gracinha É difícil você conseguir dar Porque o bico delas é curvo Você tem que colocar a colher Embaixo do bico Abrir E aí elas comem E tem Você consegue Você tem que pôr o dedo No papinho Pra ver quando o papinho enche Quando o papinho delas enche Você não pode mais dar comida Porque elas não tem autocontrole E se você não para Elas comem até morrer Nossa Eu sou uma calopsita Acabei de descobrir Ah, é bizarro E a papinha Tentar a temperatura ambiente É super chato Enfim, resumindo Eu tenho Como eu já tive Alguma experiência Eu decidi que eu queria Adotar um gato Que não fosse considerado Uma adoção Entre aspas fácil O que é uma adoção fácil? Normalmente Quando você adota um gato Você quer um gato Extremamente filhote E um gato Assim Basicamente A gata teve o gatinho O gatinho tem idade Pra ser adotado Tá castrado Você adota E os gatos Que são mais adotados No Brasil Isso não sou eu Que fala Juliana Busabi Que é a fundadora Da Adote um gatinho Fala isso Normalmente No Brasil Os gatos mais adotados São os gatos branquinhos Ou eles chamam de Cialata Meio ciamês Meio viaralata Ou gatinho amarelo Então eu optei Por um gato Um pouco mais velho Quando eu adotei O Balto Ele já tinha sete meses Um gato preto Eles são assim Eles estão no final Da lista de adoção Porque muita gente Tem superstição Basicamente Acha que dá azar Acha que é coisa de bruxo Tem gente que mata Gato preto No Brasil E eu peguei um gato Que veio de uma situação De abandono E de uma situação De um pouco De trauma O Baltazar Chegou extremamente Traumatizado Eu até tava Por isso que eu fui Ler os e-mails Que eu troquei com a Ângela Porque quando você Adota com uma ONG séria Eles te ajudam No processo inteiro Depois que você Adotou o gato Vocês podem trocar Experiência e tal Demorou três meses Pro Baltazar chegar Perto de mim Depois que eu adotei ele Ele ficava na lavanda Ele se escondia A gente desconfia De muita coisa A Ângela me contou Algumas coisas Eu não vou entrar em detalhe Mas assim O Baltazar tinha medo De relógio Quem batia nele Usava relógio Tadinho Tanto que E eu percebi Eu não lembrava disso Tá gente Eu fui lembrar Trocando e-mail Eu fui ler as conversas Com a Ângela Doze anos depois E vi Que depois de três meses Ele começou a vir comigo Só que do nada Ele começou a correr E a tentar me atacar E eu pensei E eu pensei Ele tava vindo O que aconteceu E eu tinha ganhado Um relógio Da minha tia Ele não tava tentando Me atacar Ele que tava batendo Relógio Ai tadinho Gente Eu fiquei muitos anos E se ele não tem comida Se pode estar vazio Mesmo que ele esteja satisfeito Ele pede mais Porque ele quer saber Que ele vai ter comida Hoje tá mais controlado Já foi muito pior Mas assim Ele tinha muitos sinais De trauma É E Gente Hoje Ele é um gato Extremamente doce Ele dorme comigo De conchinha Todos os dias Ele dorme Assim Assim Eu ainda não consegui Conquistar o Balta Enquanto eu tava Na casa da Renata Ele rosnava pra mim Tanto que eu tinha medo De ir no banheiro Porque as vezes Ele tava na porta do banheiro Mas ele é muito arisco Com estranho Exatamente por conta disso Ele vai Mas eu ainda vou conquistar o Balta Eu ainda vou conquistar ele Vai Vou chegar Vou chegar aí Um dia Vou conquistar ele Não sei como ainda Mas ele ainda vai me amar Ó A Sil ficou um mês Morando aqui em casa E hoje Quando ela vem O Balta Vai com ela Ele dormiu com ela Tava indo então Então acho que esse é o tempo dele Ainda a esperança Mas assim Até hoje Eu percebo Ele tinha Quando eu peguei ele Ele tinha algumas sequelas Nas patas Ele tinha tipo Muita dor nas patas Então quando ele tava parado Ele fazia o movimento Como se ele estivesse se aliviando Ele fica mexendo assim As patinhas alternando Socando a massinha do pão né Não mas ele não fazia isso Que nem os gatos Socando a massinha do pão Ele fazia tipo no ar assim De dor Como se estivesse esticando Ai tadinho Então a gente desconfia A Angela comentou Comigo que ela já resgatou Muito gato Que tava tipo amarrado A gente vai falar um pouco mais disso Enfim E Por que que eu contei Tudo isso pra vocês né Quando ele foi adotado A Angela fez muita questão De Ela levou ele até a minha casa E ela inspecionou a minha casa Tanto que ela comentou Que parecia a casinha da Barbie Minha casa Eu tinha uma parede vermelha Mas cortina rosa Mas enfim Ela checou tudo Ela checou janela Ela checou toda a estrutura da casa E ela reforçou Que ele tinha vindo De uma situação de abandono Que ele podia exigir cuidados especiais Uhum E ela me contou Que ela sempre tomava cuidado extra Quando pessoas se mostravam interessadas Em gatos pretos Claro Porque ela já passou Por algumas situações Em que as pessoas Pegavam o gato Pra sacrificar Uhum Enfim E ela contou várias histórias De terror pra mim Sobre bichos resgatados Da zona sul de São Paulo E por que que Isso me chamou tanta atenção Porque semanas depois Que eu adotei o Balta Começaram a pipocar Em jornais Do Brasil inteiro Uma notícia Notícias na verdade Notícias do caso Que eu vou contar pra vocês Ai meu Deus Eu já quero dar alerta De gatilho Gente Foi muito difícil pra mim Escrever esse roteiro É Eu não sei se Isso é bom ou ruim Mas foi pior pra mim Escrever esse roteiro Do que roteiro Que a gente escreve Sobre mortes de pessoas Mas não sei se sou eu É que as pessoas Elas sempre conseguem Se defender de alguma forma A gente que é humano A gente consegue falar A gente consegue expressar O que a gente tá sentindo A gente consegue se defender De outros humanos Até um certo grau Mas quando é uma criança Indefesa Ou um animal indefesa Eles não tem voz nenhuma Eles não conseguem expressar O que eles estão sentindo Eles não conseguem se defender Então é uma coisa Que machuca mais A gente Porque é um ser Um ser Completamente indefeso Completamente Vulnerável É É Sim É sobre Bom gente Eu já quero deixar O alerta de gatilho A gente vai Trazer descrições fortes De violência contra animais Então se é o tipo De coisa que você acha Que vai estragar seu dia É melhor pular esse episódio Tá Tá A gente se fala então Na segunda-feira Tchau Ré Radebrá Ai desculpa Mas se eu passei por isso Natália Você é obrigado Os ouvintes podem Passar pra frente Você não Não Esqueci que eu assinei o contrato Ai meu Deus Pois bem gente Falando sobre A Dalvalina da Silva Infelizmente A gente não tem Muita informação Sobre a vida dela Antes de tudo acontecer O que a gente sabe É que quando a nossa história Começa De 2011 Pra 2012 A Dalva já atuava Há mais de uma década Como voluntária Entre aspas E ela oferecia A casa dela Na zona sul De São Paulo Como lar temporário Pra cães e gatos Hum A Dalva não tinha Nenhum problema financeiro Ela era viúva De um médico E esse médico Deixou ela com uma pensão boa Boa o suficiente Pra ela Conseguir Não só Ela tinha A casa em que ela morava Era dela Além disso Ela tinha outros Três imóveis Registrados no nome dela E ela pagava Escola particular Pras duas filhas Tudo isso Sem precisar trabalhar fora Tá E resgatava Todos os cães e gatos Né Então Assim Até agora A vida dela é perfeita Essa é a Dalva E aí agora Eu quero dar um pausa Uma pausa Na história da Dalva Pra falar um pouquinho Também sobre A Juliana Busabi A Juliana Busabi Ela é A fundadora Da ONG Adote um Gatinho Que a gente já deu as informações No comecinho Se vocês quiserem pesquisar Vocês podem olhar Inclusive eu lembro Que quando eu adotei O Balta O Adote um Gatinho Foi o primeiro site Que ele Foi convertido Pro formato de aplicativo Ah Então era muito fácil Você olhar até online É uma ONG muito Eles tem uma super estrutura Uhum Quando A nossa história acontece A ONG já tá em atuação Há mais de uma década Uhum E por que eu tô contando tudo isso? Porque a Juliana Ela é a nossa heroína Da história Tá O que que aconteceu, né? Como que a Juliana Conta essa história Mais pra frente A gente vai pegar Um depoimento dela também Vai ter a voz dela Vocês vão ouvir e tal Mas a Juliana é foda, tá gente? Uhum Por que? A Juliana teve O que a gente chama De um mínimo de senso crítico E eu vou entrar Nesse mérito Um pouco mais pra frente A Juliana conta que A ONG Já tava totalmente estruturada Ele já tinha atuação Há muito tempo E ainda assim O orçamento da ONG Era extremamente apertado Pra vocês que não tem Muita Sei lá, gente Tem ouvinte nosso Que não tem bicho Não sabe direito Como funciona, né? Normalmente Essas ONGs O que que elas fazem? Elas pegam os animais Muitos deles Vêm de situações De abandono Estão machucados Foram judiados A ONG vai passar Esses animais Pra um veterinário E vai ter todo um processo De tratamento Uhum De vacinação De castração E muitas vezes Até de ressocialização Do animal Antes dele estar pronto Pra adoção Tudo isso toma tempo E tudo isso custa dinheiro Sim Então assim Ela conta que Nesse processo Eles tinham muita ajuda Também de lares temporários Às vezes a sede da ONG Não dava conta dos gatos Eles passavam pra Cuidadores que eles conheciam Que eram Que tinham espaço mesmo Que eram pessoas assim Que passavam Por todo o processo De aval Você tem que ter um espaço Não é qualquer apartamento Que pode ter 25 gatos dentro Sabe? Tem todo um processo pra ver Porque se você tem um espaço Muito pequeno E muito gato Os gatos vão ficar estressados Porque o gato é territorialista Então tem todos esses critérios Que tem que ser observados Resumindo toda essa ópera Você Se alguém chegar pra você Ah, olha Eu tenho 50 gatos aqui Cabe? Não ia caber Eles estavam sempre operando At full capacity Sabe? Eles estavam sempre lotados Ela fala que às vezes Em cima da hora Numa situação de urgência Você conseguia colocar Um ou outro gato Colocar em algum lugar Mas muitos gatos não E nesse processo de logística Porque sempre tem gente Aparecendo com gato Em São Paulo Ela falava que ela Sempre ouvia Não, manda pra Dalva A Dalva tem espaço Ela ouviu isso Tipo Muitas vezes Toda situação Que ela tinha De gato abandonado A Dalva tinha espaço E algumas De cachorro abandonado A Dalva tinha espaço Ok E a Dalva A Dalva não só Sempre tinha espaço Como a Dalva Divulgava o endereço E o telefone Você não precisava Nem ligar antes Você podia só colar O que ela fala A Juliana Que era Não é normal Normalmente Quando você faz Esse trabalho Você não divulga Seu endereço Assim pra quem quiser Porque senão As pessoas vão começar A literalmente jogar Os bichos na sua porta Bater e correr Claro Então ela falou Que ela começou a desconfiar Ela falou Gente a gente tem uma ONG A gente tem estrutura E a gente tá sempre Literalmente Ela usa o termo Passando o pire Passando o chapéu Porque a conta não fecha Como que essa mulher Sempre tem espaço E ela divulga Telefone, endereço E fala que você não Precisa ligar antes Como? Ela fala Ou tem alguma coisa Muito errada acontecendo Ou essa mulher Tem algum segredo Ela é milionária É De qualquer maneira Eu preciso Descobrir Se ela tiver algum segredo Sei lá Vai que ela consegue Vai que ela tem Alguma técnica Que ela pode me ensinar E que o meu é um business Assim A minha causa Melhor É, claro É E aí ela ligou pra Dalva Se apresentou Ela falou Ah Dalva Então é o seguinte É Eu sempre escuto falar Que você sempre tem espaço Você inclusive divulga Seu endereço Para as pessoas Deixarem bicho E eu queria Entender Melhor Como que você faz E tal E aí a Dalva Falou Ah A Juliana Diz que a Dalva Falou Ah não É É que eu tenho Um sítio No Paraná E eu mando Todos os gatos Pra lá Ela falou Ah então você não Você não é uma casa Você não é um lar temporário Porque no começo Ela tinha impressão E todo mundo Que falava com ela Falava que a Dalva Era uma voluntária Que tinha um lar temporário Ela não Não Eu fico com eles Pra mim No meu sítio No Paraná E ela falou Gente Não faz sentido Ela falou Olha Ela falou Que ela começou A fazer as contas Ela pensou Olha no último mês Eu pensando por cima Eu fiquei sabendo De pelo menos 100 gatos Que foram mandados Pra ela Ela falou Pelo menos Isso que ela Que chegou nela Porque Fora o povo Que fica sabendo No disse que disse Porque a Dalva Ela não tinha um site Ela não tinha Nada Era A propaganda dela Era boca a boca Era assim Se nenhuma ONG Quis A Dalva pega E aí ela falou Sim Dalva E eu achei Que ela foi Bocuda E eu gostei Dela falar isso Ela falou Dalva Você vai me desculpar Mas a conta Não fecha Você vai me desculpar Mas dado Do que você está falando Faz sentido Dalva E ela falou Se a conta não fecha Porque assim Ela falou Se você não doa Eu contei Que você recebeu Pelo menos 100 animais No último mês Se for assim Todo mês Como que você dá conta E aí ela respondeu Ah não Eu cobro uma taxa Ela cobrava 35 reais por animal Na época O que não paga Nada Nem a comida do mês Se você levar em conta Que precisa de Muitas vezes castrar Veterinário Vacinação Alimentação Não paga 35 não paga nem a ração Do mês De um gato Não paga Não paga A conta não fecha E ela falou Além do que eu cobro Eu tenho uma pensão Boa do meu marido E eu vendo Sabonete artesanal De novo Dalva Nada está fazendo sentido Dalva Onde que você se formou Em contabilidade Dalva Ela falou Eu vou ser muito sincera Com você Aí eu vou pegar Pra não falar Eu vou pegar Aspas Exatamente do que a Juliana Falou na entrevista Na hora eu saquei Que era mentira Pois ela não conseguiu Me explicar direito Da onde saiu o dinheiro Eu sei quanto custa Manter um abrigo E ela nunca foi ligada A nenhuma organização Nada E nisso O que ela fez Ela falou Dalva Eu não posso Tipo falar Você está fazendo Alguma merda Mas eu sei Que você está fazendo Alguma merda E eu vou informar As ONGs Que você está fazendo Alguma merda E aí ela falou Que a Dalva Ficou pistola com ela Ela falou Faça como quiser E bateu o telefone Na cara dela Dalva É Gente Vamos lembrar Que a gente está em 2011 Isso era meados De 2011 Julho Agosto Não tinha Instagram Na época Só existia Facebook E Gente em 2011 As pessoas ainda Se escreviam e-mails Parece esquisito Mas é verdade O que a Juliana fez Ela escreveu um e-mail Explicando isso Gente Só para vocês saberem Aconteceu isso Isso Ela explicou a situação Que eu acabei de explicar Para vocês Só para vocês saberem Nada faz sentido Essa mulher é uma bruxa Ela explicou Ela contou Do telefonema E falou Gente Então Fiquem espertos Fiquem atentos Não Doem Animais Para essa mulher Porque O que ela está contando Não faz sentido A conta não fecha Não é possível Que ela cuide De todos esses animais E ela conta Que ela recebeu Vários tipos de reações E algumas reações Negativas Ela fala que tinha gente Que ligava para ela Falando Se está louca Eu conheço a Dalva Há 15 anos Eu já levei Centenas de animais Para ela E teve gente Que falava Obrigada por me avisar Vou ficar esperta Enfim Dias depois Que a Juliana Mandou esse e-mail Uma conhecida dela Tinha acabado De resgatar 16 gatos Em um prédio Em São Paulo E a ONG Estava lotada A ONG Não tinha espaço A Juliana Falou para ela Olha Um ou dois Eu consigo Mas 16 Não dá É E aí Ela falou Ela explicou A situação Para a Juliana A Juliana Falou Olha De hoje para amanhã Eu não tenho como Pegar os gatos Mas faz assim Fica com os gatos Com você Me dá alguns dias Que eu vou Passar Eu vou ver Eu vou ligar para mais gente Eu vou mexer os pauzinhos aqui Vou ver Se eu consigo espaço Para você Para pelo menos Uma parte dos gatos E ela falou Que na cabeça dela Ok Vou pensar nisso amanhã Vou resolver Beleza Só que na manhã seguinte Essa conhecida ligou Falando assim Ah Juliana Releva Não precisa Mexer os pauzinhos Eu já arrumei um lugar Para eles Eu deixei com a Dalva Ixi Aí a Juliana falou Mulher Você não viu meu e-mail Ela Não Que e-mail E aí ela falou Dá uma olhada Essa mulher E ela contou Para a mulher Ela falou Que essa amiga dela Ficou desesperada Começou a chorar Claro E aí A Juliana falou Calma Eu vou ligar para a Dalva Eu vou pedir os gatos de volta Isso assim Ela que tinha conversado Com essa amiga dela Na véspera Tipo 5 da tarde Isso era o dia seguinte Tipo meio dia Tá Aí ela ligou para a Dalva E ela meteu o louco Ela falou Oi Dalva Minha amiga Deixou uns gatos aí Com você ontem à noite Eu consegui lugar para eles Na ONG Eu estou indo aí buscar E a Dalva E a Dalva falou Nossa Eu acabei de mandar eles Para o Paraná Cara E aí a Juliana respondeu Ela falou Eu estou pegando a frase Que a Juliana deu na entrevista Falei Mentira Como você conseguiu mandar 16 gatos para o Paraná Em menos de 24 horas Você está fazendo alguma coisa E eu vou descobrir E aí a Dalva Respondeu para ela Meu namorado é policial E sua cara é conhecida Sua cara é conhecida Sim Dalva do céu É Isso é foda Porque quando Naquela época mesmo Quando você ia no site Do Adote um gatinho Tinha o rosto da Juliana E da sócia dela Mano E ela É Vocês acham que a vida Do tráfico de drogas É uma vida difícil Vocês não sabem de nada A vida de ONG De gato velho É muito mais É muito mais Mano É muito mais perigosa É muito mais thug É muito mais Parece um episódio Do Sopranos Esse episódio E é só tipo O que você está falando De tráfico de drogas Gambling Cassinos ilegais Não Jogo do bicho Não ONG de gato Pois é Mas calma Que fica mais Sopranos ainda Ai meu Deus Porque sabe o que Juliana fez? Juliana deu para trás? Não Não Claro que não A ONG A ONG Adote um gatinho Contratou o Edson Um investigador particular Para ficar de tocaia Na casa da Dalva Ótimo E aí eu vou colocar Para vocês Um trecho Do depoimento Do Edson Todo mundo imaginou Que realmente Ela levava Esses animais Para fora Para esse sítio Que ela disse Que tinha no Paraná Então a minha função É acompanhar Esse carro E saber para onde Ir esses animais Por volta de umas 18 e 30 19 horas Percebi ela No portão Mas ela saiu E olhou Pôs a cabeça para fora Olhou para os lados Voltou Trancou de novo E uns 10 minutos Mais ou menos Ela abriu o portão E vinha com o saco Colocava na frente Do portão Da casa dela Fez isso Por quatro vezes Encostei meu carro Até próximo Dos sacos Desci E abri um dos sacos Eu já dei de cara Com dois Dois gatinhos Um tipo Abraçando o outro Enrolado no jornal Ela pegava Os animais Matava os animais Embrulhava em jornal Colocava no saco E colocava Na porta dos vizinhos Mano Que desespero O Edson Teve que ficar de tocaia Algum Ele ficou cerca de Entre 10 e 15 dias De tocaia Por que? Depois do telefonema Da Juliana A Dalva estava Mais esperta E o que o Edson Percebeu Porque assim Vocês ouviram Ele foi encontrando Esses gatos Mas ele começou A notar A movimentação Das pessoas Depois ele deu Um depoimento Bem extenso Vocês conseguem achar No próprio portal Da Universa Do UOL Se quiserem ver tudo Mas ele fala Que ele começou a notar Então tipo Dia tal Tal horário Para uma pessoa Com tantos gatos E entregou pra ela E o que chamou Muito a atenção dele Foi que ele viu Um senhor Que levou uma cadelinha Que ela estava Com um lacinho rosa No pescoço Desses de quando Você leva pra banho E aí ele achou Essa cadelinha Num dos sacos de lixo Com um lacinho Ele reconheceu Que ela tinha sido Levada e morta No mesmo dia Por conta do lacinho rosa Mano do céu Então coisas Que chamaram a atenção dele Primeiro Quando ele viu Essa cadelinha Ele percebeu Que do jeito Que os bichos Entravam Em algumas horas Os bichos Eram executados Segundo Que a Dalva Não deixava ninguém Entrar na casa Todas as pessoas Que entregavam Os animais pra ela Entregavam do portão Ninguém entrava na casa Ela não deixava Ela já recebia A pessoa no portão Pegava no portão O que não é muito normal Também nesse meio Tá gente Se você vai entregar O seu bicho Pra um lar Provisório Normalmente eles te mostram Onde o bicho vai ficar E você quer ver Onde o bicho vai ficar também Exatamente Gente Ele levou E é uma coisa assim Bem difícil Porque ele levou Alguns sacos de lixo Pra ONG Pra eles poderem Fazer uma denúncia E a Juliana E os outros voluntários Da Dote um gatinho Começaram a abrir Esses sacos E a contar Tem uma foto muito forte Que a gente vai postar depois Nas redes sociais Que é deles Empilhando E eles abrindo Os jornais E colocando os bichos Pra fotografar Pra fazer a denúncia Só Gente Em 10 dias Eles catalogaram 37 animais Mortos Mano Uma das filhas Só Filha mais velha Já tinha saído De casa E o namorado policial Aí O marido policial Não sei Ou seja Que tanto de lixo Essa mulher produz E aí Tá Uma ativista Que chama Marli De Luca Que tava Também Na equipe De acusação Da Alva Ela conta Uma casa com 3 pessoas adultas E uma criança Ah então desculpa Filha mais velha Morava com ela É isso Uma casa com 3 pessoas adultas E uma criança Descartar cerca de 2 mil litros De lixo Por semana É algo inconcebível Não tem A menos que seja Reformando a casa Mesmo assim A reforma não é eterna Pois é E assim gente Esse Entre aspas Business Deu muito dinheiro Pra ela tá Eles estimam Que ela matava 300 animais Por mês Cobrando 35 reais Por animal Façam as contas Ela conseguiu É Pois faça 35 Vezes 30 Não 300 É 10.500 reais Por mês Por mês Eles estimam Que ela ganhou Mais de 1 milhão De reais Isso foi uma estimativa Depois No tempo todo Que ela ficou Em atividade Esse é um grande problema Porque ninguém sabe Há quanto tempo Ela tá em atividade Gente E aí a gente também Entra no mérito De esse tipo de crime Pelo menos Na época em que aconteceu Ele era considerado Extremamente leviano A Juliana fala Que quando ela fez A denúncia Ela pensava Ok eu vou denunciar Claro Porque não dá Pra essa mulher Mas ela vai ter que pagar Duas cestas básicas E foda-se Ela vai seguir Então Uma coisa que salvou Que fez a diferença Nesse rolê É que em 2012 Quando o Edson Entregou as provas A gente já tava Em janeiro de 2012 Eles prosseguiram Com a denúncia A Dalva foi Formalmente Acusada Em 2012 Por conta do artigo 32 da lei 9605 Barra 98 Relativa a maus Tratos contra animais E ela pôde Responder em liberdade Mas alguns meses Mas alguns meses depois Quando o processo da Dalva Ainda não tinha acontecido Foi assinada A declaração de Cambridge Sobre consciência animal O que que é isso né Vamos falar um pouco Sobre isso Porque eu não conhecia E eu fiquei Chocada Eu também não sei O que é isso É bem interessante Ela foi assinada No dia 7 de julho De 2012 A declaração de Cambridge Sobre consciência animal Foi escrita pelo Philip Law E editada pelo Yuck Punxap Diana Rice David Edelman Bruno Van Swinderen Pelo próprio Philip Law Que foi quem escreveu E pelo Christophe Koch A declaração Foi proclamada Publicamente em Cambridge No Reino Unido Como eu já falei No dia 7 de julho De 2012 Na conferência Memorial Francis Crick Sobre a consciência Em animais humanos E não humanos No Churchill College Na Universidade de Cambridge Essa declaração Foi assinada por todo mundo Na presença Do Stephen Hawking Na sala do Na sala de Balfour No hotel Duvan Em Cambridge No Reino Unido Tudo muito chique É Não é tudo muito chique Tudo muito oficial Em Inglaterra O Stephen Hawking Tava lá Qual que é essa declaração Nós declaramos o seguinte Eu tô lendo tá gente A versão oficialmente traduzida Da declaração de Cambridge A ausência De um neocórtex Não parece impedir Que um organismo Experimente estados afetivos Evidências convergentes Indicam que os animais Não humanos Tenham substratos Neuroanatômicos Neuroquímicos E neurofisiológicos De estados de consciência Juntamente com a capacidade De exibir comportamentos Intencionais Consequentemente O peso das evidências Indica que os humanos Não são os únicos A possuir os substratos Neurológicos Que geram a consciência Animais não humanos Incluindo todos os mamíferos E as aves E muitas outras criaturas Incluindo polvos Também possuem Esses substratos Neurológicos O que que tudo isso Quer dizer? Até 2012 A ausência Do neurocórtex Que é uma parte Uma área do cérebro Era usada Pela comunidade científica Como argumento Pra dizer que animal Não tem consciência Tá Que os animais Não sentem como a gente Essa declaração Apresenta a conclusão De um grupo De neurocientistas De que os humanos Não são os únicos animais Com estruturas Neurológicas Que geram consciência É a primeira vez Na história da humanidade Em que a ciência Admite que os animais Apresentam consciência Que os animais São sencientes Que os animais Sentem dor Que os animais Sentem empatia Que eles sentem abandono Que eles sentem solidão Pra gente Pode não parecer Muita coisa Principalmente Se você gosta De bicho Mas o fato De que os animais Apresentam consciência E isso foi Chancelado Pela ciência Faz com que Os estados afetivos Dos animais Sejam importantes Também do ponto De vista moral Isso é Se um animal sofre Isso deve ser Considerado moralmente Tanto do ponto De vista Sociológico Quanto do ponto De vista legal E isso Foi usado Pela promotoração Para acusar Dalva Lindo E aí Eu vou pegar Só um último trecho Do papel Dessa declaração Porque eu acho Isso importante As várias situações Que causam Sofrimento aos animais Passam a ser questionadas Pois a neurociência Mostrou que De fato Os animais Experimentam Situações favoráveis E desfavoráveis A declaração De Cambridge Cumpriu O relevante papel De inverter O ônus da prova A partir Dessa constatação Científica Se alguém quiser Afirmar Que os animais Pelo menos Os vertebrados E cefalópodes Não tem consciência Terá que demonstrá-los Sob a luz Da mesma ciência Ficou evidenciada A necessidade De se repensar Várias práticas Que ocorrem Na sociedade Em relação Em relação aos animais Inclusive Na esfera Da criminologia Ou seja A partir Dessa declaração A equipe jurídica Responsável Por esse caso Tinha embasamento Para exigir Que a Dalva Cumprisse Uma pena Mais rigorosa Gente Enquanto isso A Dalva Ligou O mais sincero Foda-se Ela deu entrevista Para a Veja Que filha da puta É sério Eu vou ler a entrevista Para vocês A audácia dessa gente É isso que me Mano A audácia das pessoas Elas acham Que elas fazem Esse tipo de Isso me deixa tão puta As pessoas fazem As piores coisas Do mundo E viram pra você E falam com você Como se não fosse Absolutamente Nada Elas falam Calma Você vai pegar Mais raiva ainda Mas tudo bem Diga Eu vou ler Uma entrevista Que ela deu Para a Veja São Paulo Tá É curtinha Bem curtinha São Não tem nenhum parágrafo O título da matéria é Amo os animais Só queria acabar Com o sofrimento deles A pergunta A senhora matava animais De um ano pra cá Recebia gatos e cachorros Debilitados E tentava tratá-los Com remédios Não Quando não conseguia Eu os sacrificava Em 24 horas Ela sacrificava em 24 horas Que tipo de tratamento Que ela tava tentando dar Pra esses gatos Em 24 horas Eu só Quando não conseguia Eu os sacrificava Para acabar com o sofrimento deles Só queria ajudar Como escolhia Quais precisavam morrer Pegava os que não comiam mais Que tinham os olhos Esbugalhados E só gemiam Qual método utilizava Aplicava uma injeção De anestésico No coração Eles morriam em 10 segundos Eu chorava Durante todo o processo Ai, tadinha de você, né Quantos a senhora matou Em um ano? Matei alguns A senhora é responsável Pelos 39 39 corpos Encontrados Perto da porta Da sua casa? Não Desses eu matei Só 6 O resto foi colocado lá Por uma pessoa Que está tentando Me prejudicar Vou mostrar A polícia Que estou falando A verdade Não sabia Que matar animais É crime? Não sabia Achei que estava fazendo o bem Tinha pena dos bichos E calma Que você vai ficar Mais revoltada ainda Achei que eu estava Fazendo o bem Gente, um parênteses Tudo que ela falou É mentira, tá E tudo que ela falou Foi desacreditado Pela perícia Não estamos tirando A nossa cabeça Foi feita uma perícia Em todos os animais Encontrados Por um Eles usaram Inclusive Um perito da USP Um perito forense Da veterinária da USP E ele desmente Tudo que ela falou Inclusive Ela chegou a sacrificar Gatinhos filhotes Que não tinham Nenhuma doença Nenhum dos animais Ela fala que os bichos Não comiam Todos os animais Estavam com o estômago Encolhido de fome Ela não alimentava Nenhum dos bichos Ai meu Deus Mas a gente vai entrar Nesse mérito Mais pra frente E aí se prepara Pra ficar mais revoltada Porque ela aguardou O julgamento em liberdade Em 2013 Ela foi encontrada Vivendo numa chácara No Paraná Na qual Ela cuidava de animais Entre eles Uma ovelha e uma égua E aí Uma equipe da ANDA Da Agência Protetora dos Animais Ela foi pra essa chácara Com uma câmera escondida E filmou A Dalva com os bichos E no vídeo Ela afirmava Pra essa Era uma Um repórter Basicamente pegou Uma câmera escondida E fingiu Que tava caminhando E puxou papo com ela Quando reconheceu ela Tá No vídeo Ela afirma Que ela gosta muito De animais Que ela é vegetariana É E ela fala Que ela comprou A égua Pra evitar Que a égua Sofra E aí Eu vou pegar Uma aspas Do que ela falou Nessa câmera escondida Eu tenho gato Cachorro Agora comprei Essa égua Faz quatro dias Magrinha Doente Eu tô tratando Ela Mas já está Melhorando Mas já está Melhorando Nesse pouco tempo Ela já está Melhorando Pois eu cuido bem Ou seja A maior serial killer De animais Da história Estava em liberdade Naquela situação Com animais Gente Em 2015 O julgamento Finalmente aconteceu A promotora Responsável Pelo caso Foi a Vânia Tuglio E ela ficou Extremamente indignada Com o nível De barbaridade Sadismo E crueldade Do caso E ela pediu Que a Dalva Fosse condenada Pela morte De todos os 37 animais Individualmente Somando as penas De cada um Como se faz No caso De assassinato De várias pessoas Por um mesmo criminoso Lindo E agora Eu quero dar Mais um alerta De gatilho Porque agora Vai ficar pesado Vou entrar Na parte da perícia O perito Que necropsiou Os corpos Dos 37 animais Ele afirma Que os animais Foram assassinados De uma maneira Extremamente cruel Que provocou Grande sofrimento E extrema dor Em cada um deles Por até 30 minutos A Dalva Tinha um Modus operandi Gente Ela tinha uma assinatura Ela tinha as duas coisas São um pouco diferentes Ela tinha um Ela tinha um método E ela tinha uma assinatura A assinatura dela Ela usava A ketamina A ketamina Em animais de pequeno porte Dependendo da dosagem Ela não é um tranquilizante Ela acelera o seu coração E o que ela fazia É que ela injetava A ketamina Direto no coração Dos bichos Até o coração explodir Só que como ela não tinha Experiência nenhuma Em veterinária Ou em anatomia Nem nada Ela não tem informação Ela fazia que nem Uma sogueira É Ela injetava A agulha repetidas vezes Numa tentativa insana De atingir o coração deles Todos os animais Necropsiados Foram encontrados Com várias perfurações No peito E eles morreram Ou pelo coração Explodindo Ou de hemorragia interna Porque as vezes Ela demorava tanto Para tentar acertar Que o bicho morria Antes dela acertar o coração A cachorrinha Do lacinho rosa Ela tinha Dezoito perfurações Gente Todos os animais Foram encontrados Com agulhas Enfiadas pelo corpo E aí Eu vou falar um pouquinho O perito Eu vou falar um pouquinho Do perito Foi o Paulo César Maiorca Ele é professor Do departamento de patologia Da faculdade de medicina Veterinária da USP E ele fez Pelo menos Duas declarações Extremamente chocantes A primeira Foi que Para conseguir Perfurar os animais Daquela forma Os animais tinham Que ser crucificados Eles eram amarrados Como se fossem Uma pessoa crucificada Com as pernas juntas E os braços abertos E a segunda coisa Que foi a que Eu achei pior É que Por conta Da declaração De Cambridge Dos estudos Decorrentes dela A gente sabe E o perito Confirma Que os animais Sabiam que estavam Morrendo A juíza Que estava Responsável E alguns E alguns Inclusive Já estavam Castrados A droga A droga De um veterinário Que era amigo Do falecido Esposo dela E ela também Alega Que todas as Centenas De animais Que ela recebeu Ao longo de Praticamente 15 anos Foram doados Mas ela não tem Nenhum registro De pra quem ela doou E ela não lembra De pra quem ela doou Cara E aí A Marli De Luca Que é a ativista Que eu falei Que participou Do caso Ela fala Sabendo Que ela recebia Centenas De gatos E cães Por mês E com base No volume De lixo Descartado Semanalmente Estimamos Que cerca De 30 mil Animais Possam ter sido Mortos Pelas mãos De Dalva Nos últimos Oito anos Deus do céu Gente A Dalva Recebia animais Para encaminhar Para adoção Há cerca de 8 10 anos É só fazer as contas Eles suspeitam Ainda E isso O próprio Edson comenta Que Os 37 Corpos Que foram encontrados Nesses dias Que ele ficou De tocaia Não eram Não correspondia Ao total De animais Que ela matou Naqueles 10 dias Porque ela fazia Alguns corres De carro E eles Desconfiam Que ela descartava Mais corpos Por caçambas Espalhadas pela cidade Para dar menos Na cara Jesus Cristo É A sentença Foi proferida Pela juíza Patrícia Álvares Cruz Que afirmou Que a Dalva Recebi os animais Na casa dela Já determinada A matá-los Porque ela sabia Que não ia Não teria condições De encaminhá-los A doação Isso foi o que a juíza Falou Eu acho que na verdade Assim gente Minha opinião Pessoal Tá Não sei E eu pensei Nisso Porque foi uma coisa Que a própria Juliana Fala Juliana fala Que quando ela Colocou o Edson Para fazer a tocaia O que ela achava Que na verdade Essa mulher Pegava os bichos E soltava Soltava num lixão Soltava em qualquer lugar Para ficar com o dinheiro Para mim Se ela estivesse fazendo isso Para ter só o ganho financeiro Ela faria isso Porque dá muito menos trabalho Você fazer isso Do que você Claro Do que você matar Com ketamina E você perfurar o gato E Tudo Todo o trabalho Que você faz Não Não tem Ela faz isso por prazer Ela fazia por Puro prazer Ela não fazia por misericórdia Ela não fazia por ganho financeiro Ela fazia por prazer O ganho financeiro Era só tipo Para ela conseguir pagar A ketamina Não é só por isso Ela aumentou A casa dela Tinha quatro andares Eu vou entrar Em detalhes da casa dela Ah não Eu vou entrar Em detalhes da casa dela agora Ela subiu Ela tinha a casa própria Quando o marido faleceu Mas nesses oito Dez anos Ela subiu mais dois andares Da casa dela E o primeiro andar Da casa dela Era praticamente Uma câmara de extermínio Era tipo Era Era o andar da morte Assim Era por isso Que ela não deixava Ninguém entrar Ela recebia da porta Porque era onde ficavam Tem foto Depois se vocês olharem Gente tinha animal Os animais chegaram no nível Alguns animais foram resgatados Com vida Da casa dela Cerca de doze gatos E dois ou três cachorros Eu não lembro Mas Alguns animais Eles estavam Tentando se matar Pra comer uns aos outros De tanta fome Que eles estavam passando Na casa Ela não alimentava Tem foto Se vocês olharem A matéria da Universa Eu vou dar o nome Da matéria pra vocês A matéria chama Desmascarei uma assassina A história da gateira Juliana Busab Que investigou A primeira serial killer De animais A surpresa no Brasil A matéria tem fotos Dos gatos Vocês vão ver gatos cegos De um olho Que perdeu o olho Em briga É assim É assustador A situação dos bichos É o equivalente A um campo de concentração De bicho É isso É Eu vou ler a fala Que a juíza deu Quando proferiu A condenação A fala foi A ré tem todas as características De uma assassina em série Com uma diferença As suas vítimas São animais domésticos De resto Os crimes foram praticamente Seguindo o mesmo ritual Com uma determinada assinatura Com traços peculiares E comuns entre si Contra diversos animais Com qualidades semelhantes Em ocasiões distintas E o que é bastante revelador Não há motivo objetivo Para os crimes O assassino em série Como o próprio nome diz É um matador habitual A Dalva foi condenada A 12 anos 6 meses E 14 dias De detenção E ela pôde recorrer Em liberdade Filho da puta Ela recorreu Perdeu E recebeu Uma pena ainda maior Que ótimo Lindo Pois é Eu vou ler um trecho De uma matéria Do jornal O Globo Escrita pela Jussara Soares Em 10 de novembro De 2017 Que foi quando Ela perdeu o recurso A matéria Condenada em 2015 A 12 anos De prisão Por matar 37 cães e gatos A dona de casa Dalvalina da Silva Teve na quinta-feira Sua pena aumentada Para 17 anos E 6 meses De reclusão Em decisão De segunda instância Da 10ª Câmara De Direito Criminal Em São Paulo Nessa sexta-feira Ao cumprir O mandato de prisão Policiais da Delegacia Do Meio Ambiente A promotora do caso Não conseguiram Localizar a mulher Que passou a ser Considerada foragida Pela justiça O caso é considerado Emblemático Na luta dos direitos Animais Visto que é a primeira vez Que alguém no Brasil É condenado Com uma pena Tão severa Por maltratar cães e gatos Na nova decisão Da justiça Dalvalina foi condenada A 16 anos E 6 meses Pela morte dos animais Além de um ano Por uso de medicamento De uso restrito A médicos veterinários A dona de casa A dona de casa Segundo os autos Executava os bichos Com uma injeção No coração Esse foi o primeiro caso Em que uma pessoa Foi condenada Tipo No mundo Por matar animais Como um assassino Em série O que existe Na literatura criminal Em outros países Eram pessoas Que executavam animais Em massa Todos de uma vez Agora Se você considerar Casos de pessoas Que agiam como um serial killer Mas cujos alvos Eram os animais A Dalva foi a primeira pessoa O Brasil entrou aí Nos anais Da história Da criminologia Como o primeiro país A conseguir esse tipo De condenação Que é um precedente interessante Mas como vocês viram gente A Dalva fugiu Eles contam Que eles foram Nos quatro Foram quatro viaturas Nos quatro endereços Que ela tinha propriedade Eles chegaram Num apartamento Em que ela estava Com outro nome Ela deu outro nome No contrato Outra pessoa assinou Mas o porteiro Reconheceu a foto dela Só que ela tinha fugido Na véspera Mano Ela ficou fugida Até 2018 Quando ela foi Numa agência bancária É Gente Sim Em 2018 Ela foi numa agência bancária E o gerente Reconheceu ela Gerente do banco Graças a Deus Um gateiro O que ele fez? Ele pediu pra ele Esperar um pouco Que ele ia checar A conta dela E chamou a polícia Ela foi presa No banco Na frente de todo mundo Ai que delícia A casa dela Depois que a população Ficou sabendo A casa dela Foi depredada Teve gente E ai a gente É um ponto Que a gente vai discutir Um pouco também Teve muito Muito ativista De direitos dos animais Que levou o gato Pra casa dela Antes de saber De tudo isso E que passou mal Quando ficou sabendo O que tinha acontecido Claro Imagina a sua consciência Sabendo disso Teve gente Que teve tipo O ataque cardíaco Foi parar no hospital Foi bem Eu fico imaginando O senhorzinho Eu teria um ataque De pânico Gente Meu Deus Sabendo que a sua Você na melhor Das intenções Levou o gato O seu gato Ou o gato Que você tava cuidando Pra um abatedouro Eu fico pensando No senhorzinho Gente Que foi levar A cadelinha No banho e tosa Tipo na Ai gente E infelizmente Esse caso Teve um impacto Psicológico Em todo mundo Envolvido E ai a Juliana Fala um pouco Sobre isso Eu vou colocar Um trecho Do depoimento dela Pra vocês ouvirem Ela falando Do impacto Que esse caso Teve na vida dela Mesmo depois Da Dalva ser presa É eu acho Que todo mundo Que esteve Naquela noite No lugar No dia Do flagrante Eu acho que Não só eu Como todo mundo Que esteve lá Acabou presenciando Uma coisa assim Tão horrível De se ver Que eu acho Que é difícil Você Simplesmente No dia seguinte Ou mesmo Dez dias depois Ou quinze dias depois Você falar Ok vida normal Fiz minha parte Que bom que eu descobri Tudo mais Que bom que eu vi Todo esse trabalho E agora ela não vai fazer mais Foi uma coisa que assim Ficou na cabeça De todo mundo E ficou Causou assim Uma série De problemas emocionais Pra todo mundo E pra mim Principalmente Assim Eu fiquei relembrando Aquela abertura Dos sacos E enfileirando Aqueles gatos E as agulhas E depois Veio aquela cena horrível Que a gente ficou sabendo Que a gente Quando A gente viu As fotos do Edson É que a gente Pôde ver Que a cachorrinha Que foi uma cena Que chocou todo mundo E que apareceu Em todos os lugares Que a cachorrinha Que o Edson fotografou Chegando Com o lacinho rosa Com a gravatinha rosa Era a mesma Que a gente Abriu Entendeu A pessoa que levou Essa cachorrinha Teve o trabalho Ela acreditou Tanto que essa cachorrinha Tem uma segunda chance Que ela Ela levou Dar banho Ela levou No pet shop E falou Deixa eu dar banho Para eu entregar Ela bonitinha Para ela ter chance De adoção E aí eu ficava Com aquilo na cabeça Aquela foto E aí a cachorrinha E a gravatinha E a seringa E as marcas Enfim Aquilo tudo Assim Aquilo Eu destruí O meu emocional E eu acho Que o de muita gente Porque Você não esquece Aquilo Você nunca mais esquece Claro que a gente Sabe que tem Coisas horríveis por aí Mas Aquela cena E assistir tudo aquilo E a frieza Como tudo era feita Principalmente Por ser quase Quase uma Você vê Era um assassinato Em série Ela conseguia Matar 20 30 animais Colocar para fora Da casa dela O lixo Levava embora E ela conseguia Pegar mais 30 animais Durante semana Para fazer isso Semana Após semana Após semana E depois a gente Ficar sabendo Que a Samuel Fazia isso Há anos Mano Nossa Eu já fiquei Tão emocionada Com esse cara E você vê que ela fica Ela chora Ela fica muito emocionada Enquanto ela estava falando Eu vi a foto da cachorra Ai Nossa Não Você fez Eu não tive coragem De olhar a foto da cachorra Nossa Não É Gente Eu falei Eu fiquei muito mal Com esse caso Eu estou dando graças a Deus Que a gente está gravando Porque É É muito pessoal Mas é uma história Que você precisa contar Esse é o problema também A gente não pode não contar Porque é um caso pesado Precisa contar Precisa falar Sim E assim O que me deixa mais irritada A Dalva ainda não foi para a cadeia Gente Sabe por quê? Por quê? Porque ainda não decidiram Para qual presídio Ela vai ser transferida Ela está com a tornozeleira Ela está em prisão domiciliar Leva ela para o Paraná Que é o mesmo destino Que ela deu para os gatos Então E aí É outro ponto Que eu quero levantar Que assim A gente não tem hoje no Brasil E isso não sou eu falando Enquanto eu estava pesquisando Eu vi isso sendo dito Pelos ativistas Pela promotora E pela própria Juliana A gente não tem hoje Um mecanismo legal Que faça com que Alguém vá vigiar Para ver se essa mulher Não vai pegar mais bicho E é por isso Que assim Eu vou fazer muito post Com a cara dessa mulher Sim A gente vai compartilhar De tempos em tempos Porque assim Vamos deixá-la bem famosa Sim E o que eu acho Essa mulher está agora Na casa dela Quem garante Que ela não está pegando Bicho de rua Que ela não está usando Outro nome Que ela não tem um fake No Facebook A gente não tem Nenhum mecanismo legal Que faça com que Ela possa ser vigiada Para não ter mais animais Então assim No momento Gente Eu não tenho certeza Eu peguei a informação De que ela está aguardando Saber para onde Ela vai ser transferida Do canal Operação Policial Que foi uma das minhas fontes Eles fizeram uma live Com esse caso No ano passado E na live Eles falam que Até o ano passado Pelo menos Ela estava aguardando A informação De para onde Ela seria transferida Então eu procurei Se tinha algum update Não tem quase nada Sobre ela Pelo menos não Dos mecanismos de busca Daqui A Europa é um pouco Chata Para esse tipo de coisa Então eu não sei Se vocês descobririam Alguma coisa sobre ela Que eu não pude achar Em Google E tal Fique à vontade Para falar aqui E como eu falei Eu quero voltar Para o começo O que você pode fazer Para não contribuir Para que esse tipo De coisa aconteça E para ONGs De resgate animal Que sejam conhecidas Como o pequeno rodapé E o adote um gatinho Obviamente gente Eu também quero deixar Bem claro Que em nenhum momento Eu estou falando Que a culpa É de quem deixou O gato Ou o cachorro Na porta dessa mulher Não é Claro que não gente Não tinha como ninguém Saber Eu tenho certeza Que ninguém fez isso Sabendo que ia acontecer Mas Assim Se você vai entregar Um animal Em algum lugar Pesquisa primeiro Onde você vai entregar É É uma grande Head flag Você A pessoa Não te deixar entrar A pessoa pegar da porta Porque você tem O direito de ver Onde o animal vai ficar Ver se o animal Tem condição De ficar onde ele vai ficar Outra coisa É por exemplo No meu caso Com o Balta Tanto com o Balta Quanto com o Morfeu Eu mandei foto Para as cuidadoras Para as pessoas Que me deram Eu adotei meus dois gatos E eu mandei O primeiro ano Eu mandava foto Assim todo mês Para elas verem Que o gato estava bem Claro E elas falam Para você Pelo menos os dois casos A Angela Eu fiquei meses Até como o Baltazar Veio de uma situação Bem difícil Eu fiquei meses Conversando com a Angela Ela me recomendou Até floral Para pôr na água dele Quando ele estava muito nervoso Então a gente ficou meses Com essa troca Eu mandando foto E tal E até agora Quando eu voltei Para ler os e-mails Eu mandei mensagem Para ela Com foto do Balta Atualizada Como ele estava Eu falei que ele Era um gato irlandês A gente foi conversando E tal Ela sabe Que a gente vai fazer O caso sobre isso Então assim Então assim Se você dá o animal Em algum lugar Ela não tem Ela não tinha registro De para onde os bichos Tinham ido Entre aspas Assim O que não é Gente Isso não existe Isso você Não é normal Gente Não é normal Então o que você pode fazer Para evitar que isso aconteça É se você achar um animal Você levar esse animal Para ONGs Que sejam reconhecidas E que tenham um trabalho sério Infelizmente Essas ONGs Às vezes estão lotadas Mas você não acha Que é melhor Você esperar um pouco Com um animalzinho Na sua casa Do que você Entregar rápido Para uma pessoa Que aceita qualquer bicho E depois descobrir Que aconteceu isso Sabe Pois é Mesmo que você Às vezes tenha que falar Tipo Você não tenha como Você precisa se mudar Para um apartamento Ou alguma coisa assim Alguma coisa na sua vida Está muito urgente Você precisa Não ter o gato Sabe Você precisa doar o gato Ou o cachorro Fala com alguém Que seja de confiança Pergunta para todo mundo No trabalho Eu duvido Que não tenha uma pessoa Que fale Tá bom Eu vou pegar Por uns três meses Até a ONG E tal Pegar Entendeu Tipo Vai aparecer alguém Gente É melhor do que Faça de tudo Para não deixar na mão Desse tipo de gente Sabe Porque infelizmente Eu duvido muito Que ela seja Uma exceção Sabe Eu acho que ela Eu acho que tem Muitas Dalvalinas Aí na Na vida Se a gente Não conhece A gente nunca Fica sabendo Porque a gente Não teve uma Juliana Que foi atrás Então Tomem cuidado Gente Pelo amor de Deus É E fora que assim No caso da Dalva O que aconteceu Foi que a Dalva Fazia isso Há muitos anos Como muitos serial killers Que a gente conta A história aqui Fazem Você fica folgado Porque você fez Por muito tempo E nunca deu nada Então ela começou A ficar mais abusada Foi por isso Que ela chamou atenção Agora pensa Em quanta gente Não faz isso Em escala menor E nunca chama atenção E uma outra coisa Que eu Eu vou levantar Essa bandeira Eu não posso Eu não vou afirmar nada Porque a gente tem Que ter responsabilidade jurídica Agora que pode estar crescendo Mas assim Eu quero jogar o questionamento Eu fico me perguntando Como que você mora Na mesma casa Com uma pessoa Que mata os animais Assim E tem um detalhe Os vizinhos Depois deram depoimento Que os vizinhos Ouviam gritos De animais Da casa E os vizinhos Achavam que eram Os bichos brigando É E eu fico me perguntando Tinham três adultos Na casa? Pois é E ninguém sabia? Era tudo escondido? Como que ela Fico com esse juramento Eu acho muito estranho Eu vou Acho estranho Muito estranho Não tô afirmando nada Tô achando estranho O que a própria Juliana fala Foi por isso Até que isso me chamou atenção Isso é engraçado, né? Porque Eu também não tinha pensado Ela fala que A sensação geral foi Nossa Ela foi condenada Que alívio É uma vitória Mas será que não tem Outras pessoas Que participaram disso E não foram responsabilizadas? Até que ponto Você consegue morar No mesmo ambiente Até que ponto Você mora numa casa E você escuta Grito de animal Todo dia E não de um animal De dezenas de animais Todo dia Não E se você mora numa casa E você vê se entra e sai de bicho Entra e sai de bicho E essa tal fazenda no Paraná Que tá recebendo todos os bichos Você nunca Tipo Você nunca questiona Estranho, né? Estranho Estranho Direto no coração Para o coração Explodir Ela não tem nenhuma Formação médica Como que ela aprendeu Que esse é um modus operandi Eficiente Para você matar Um outro detalhe Que é importante Em nenhum momento Quando você Gente, quando você tem Que pôr um bicho Para dormir Às vezes acontece Quando Infelizmente eu tive Um gatinho O Oliver Que a gente teve Que pôr para dormir Quanto ao Ipiracinunga Porque ele foi atropelado Enfim O gato primeiro Ele é anestesiado Então quando o gato Morre Quando eles dão Injeção para ele morrer Ele tá muito relaxado E gato normalmente Morre de olho aberto Ela matava os gatos De um jeito Que eles estavam Todos retorcidos Foi como o perito falou Ela fazia o possível Para eles sentirem O máximo de dor O prazer dela Tava em fazer os animais Se contorcerem de dor Tanto que esses gatos Morreram de olho fechado Por conta da dor Em vez de olho aberto Que é como os gatos Normalmente morrem Então assim Quem que ensinou Porque assim Não é muito intuitivo Você matar um bicho assim Né? Não Quem que ensina? Crucificado Cheio de agulhada No peito Não Não é intuitivo E aí vale lembrar Que ela foi casada Com um médico Que morreu Cedo Então não sei Tô só levantando Alguns pontos De coisas estranhas Nossa que estranho Que estranho Esse é o momento Nossa que estranho Nossa que estranho O novo quadro Do podcast Onde a gente conta casos E a gente só fala Nossa que estranho Mas é verdade É muito estranho Né? Estranho né? Muito É Esqueci o que eu ia falar Eu também precisei Colocar um cachorro Antes Eu tinha um Golden Retriever Antes do Do George E a gente precisou Colocar ele pra dormir Infelizmente Eles te dão Anestesia O cachorro dorme Antes de Morrer Ele dorme Completamente Ele tava tranquilo Relaxado Eles morrem Relaxados Completamente Relaxado E é uma questão Assim Quando ela dá A injeção final É segundos Né? Até acontecer Tipo É segundos Não tem Não tem nada De dor Então É uma coisa Muito tranquila Que Eu acho que Essa é a morte Que todo mundo Devia ter Sabe? É uma morte Tranquila Dormindo Em paz Relaxado Mas ela Cara Eu não consigo nem Eu não sei nem o que falar Sinceramente Eu tô tão Eu só quero pegar O George Abraçar o George E dormir com ele Na cama Nossa Eu fiquei essa semana inteira Às vezes do nada Eu chamava meus gatos Só pra abraçar eles Do nada Assim De graça Tipo E aí eu falo Você sabia que você é muito bonito Você é bonito E você é muito fofinho Tipo E é isso gente Abraça seu cachorro Abraça seu gato Se você tem cachorro Dá Gente Vai caminhar com esses cachorros Treina seu cachorro Treina seu gato Dá carinho Dá atenção Não é só manter em casa No quintal não Viu? Vai passear com os cachorros Cachorro precisa cheirar Cachorro precisa lamber Cachorro precisa treinar Precisa caminhar Precisa correr Mesmo que ele seja pequeno Não fica criando cachorro em apartamento Só Vai E anda uns 10 minutos extra Com seu cachorro Sabe? Dá um Um petisquinho a mais Pro seu cachorro Dá uma atenção Uns 10 minutinhos Mesmo que você esteja super ocupado Eu acho que depois desse episódio Todo mundo vai abraçar os cachorros É Vai abraçar seu cachorro E fala pra ele Que ele é maravilhoso Abraça seu gato Abraça seu gato Sua calopsita Sua calopsita Não abraça sua calopsita Ela não vai Mas faz carinho no topete dela Elas gostam muito É no topetinho dela É isso gente Enfim É isso gente Desculpa Eu sei que foi meio pesado Meio pesado É Esse episódio fez o do Rock Therry O parecer um passeio no parque Assim Ah mas gente Mas todo mundo tem que saber Porque assim De verdade Eu não duvido que essa mulher Esteja usando um fake E colocando anúncio de bicho Então eu vou espalhar bem a cara dela E eu vou fazer que nem a gente faz Com alguns casos que estão em andamento Porque enquanto essa mulher Não for pra cadeia Eu não vou sossegar Isso E gente Por favor Vai até o nosso Instagram Ah Ou pega Não interessa se você Se você não quiser Dar engajamento pra gente Pega da internet A foto dessa mulher Exatamente E compartilha E compartilha Compartilha em todo Toda vez que você Tiver sem fazer nada Compartilha a foto dessa mulher Nas suas redes sociais Em todas elas Sabe Deixa assim Deixa essa mulher famosa Eu espero que ela tenha ódio De mim e da Renata Porque a gente deixou ela famosa Eu acho que ela Esse é meu sonho Meu novo sonho Que ela fique na cadeia Pensando no nosso podcast E planejando a vingança dela Quando ela sair Foda-se Porque a gente não mora no Brasil Então venha Foda-se Eu quero que ela saiba Que foi a gente que deixou ela famosa Bora gente Vamos fazer isso É isso aí Vamos tornar ela bem conhecida Porque às vezes você pode estar salvando a vida De vai saber quantos animais A gente não sabe A gente não sabe onde ela está Não tem nada Eu não achei nada dessa mulher E você vê Ela aguardando o julgamento Ela foi se meter com o bicho Pois é Cachorro-gato Então assim Dá pra ver que é uma descontrolada Pra ela chegar nesse nível É uma coisa que ela não E eu não estou defendendo ela Estou falando que é uma coisa assim Ela é uma sádica A Juliana descreve ela como um erro da natureza É isso É um erro da natureza Que assim Ela pelo jeito só tem prazer Quando ela mata bicho Uhum Então Com certeza Ela está achando um jeito Ela vai ser a pessoa Que na cadeia Se aparecer um ratinho Ela vai dar o jeito de matar Ela vai torturar o rato É Então assim Vamos tornar a cara dela bem conhecida Porque a gente não sabe Vai Às vezes Ela está usando um fake Você vai lá Entregar o animal Abre a porta lá É a Dalva Então você tem que ver a cara dela E saber que é ela E falar Não Aqui esse gato não fica Pois é E denunciar É isso Exatamente Bora trabalhar Para colocar essa mulher Na cadeia agora Exatamente A gente vai colocar Mais fotos Com detalhes do caso Durante a semana Quando tiver a imagem forte Não vai ser a primeira Vai ser no carrossel E vai ter um alerta É Então não se preocupem Não vai aparecer nada Do nada desagradável Na sua timeline Mas vamos tornar o carão dela Conhecido gente É isso aí Mais uma vez Muito obrigada A família Rodapé Pequeno Rodapé Por fazer um trabalho tão bom Por cuidar tanto dos gatinhos Com amor Gente Siga o perfil do Rodapé E sempre que vocês puderem Ajudar De qualquer forma As humanas do Rodapé São maravilhosas Sim Elas são Um beijo Esse episódio é dedicado Para vocês Sim E por favor gente Vai lá Vai ajudar Sabe Se elas estiverem fazendo rifa Compra rifa Sim Vai fazer um sorteio Participa do sorteio Que Às vezes Para a gente Custa tão pouquinho Sabe Às vezes é só um compartilhamento Às vezes é só uma foto Uma coisa que você compartilha Nas redes sociais Que já ajuda tanto Sim E não custa nada Para você E se você quer adotar Ou se voluntariar E você mora em São Paulo Tenha adote um gatinho também Pois é Como vocês sabem Eles não só são uma ONG Super séria Como são Super heróis E super heroínas Defensores de gatos Então assim Se você quiser Estiver com tempo Às vezes você não tem grana Mas você está com tempo Você pode se oferecer Para receber gatos Gatos na sua casa Ou de repente Ir ajudar nas feirinhas de adoção Ou ajudar no site O que não falta São opções Para você se voluntariar Se você quiser O que não falta é trabalho Gente Essa é a realidade Quem quer Sempre tem um trabalho Sim Tá Vai lá Ajude E é isso gente E muito obrigada Eu adorei Adorei Até que você finalmente Contou esse caso Odiei o caso inteiro Sim Nossa Eu estou dando graças a Deus Que eu já contei Porque agora eu posso Tirar ele da minha cabeça Para procurar outra coisa Porque está me fazendo muito mal Pois é Eu vou ter que editar ainda Esse episódio Sorry Eu vou ter que ouvir Tudo isso de novo Nossa Mas é isso gente Tchau Obrigada pela audiência Paciência Suculência Sejam bons Busquem conhecimento E não maltrate os animais Não maltrate os animais E não vão para o meio do mato Se você maltratar os animais Pau no seu cu É isso aí Tá bom Esse é o recado E beijos Tchau Tchau Pesado né E se você gostou desse episódio E quer receber conteúdo exclusivo Sem comerciais Vá até a Orelo Para se tornar um apoiador do Pátria Você também pode se inscrever No nosso canal do Youtube Para episódios inéditos Todos os domingos E agora sim Tchau 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 Tchau